Vai começar a seresta do Rastafai Come on baby, Rastafai Olha a perda, cabeça de gê Probeba e prote de corai Rebeleche, Jerusalém, Shalom E salaba, leicocococ Você pode ver cristianos, Jesus, but at least Livin' together, pray, amen Let the prisoners, the prisoners Baru, Asa, Adonai Baru, Asa, Yerushalay Jérusalém, Ayem Jérusalém, Jitem Jérusalém, Ayem Jérusalém, Jitem Yeah, a feira de Santana Come on baby, Rastafai Iza, Yela, Yara, Quirate Iza, Yela, Yara, Quirate Iza, Yela, Yara, Quirate Iza, Yela, Yara, Quirate É a seresta do Rastafai Lançando suas pedradas pra vocês Come on E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Rastafai Come on baby Tcham Tchiririrê É a seresta do Rastafai Tcham Come on Tcham Vem me regar mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar mãe Yeah Vem me regar Vem me regar Tom Todo santo dia Pois todo dia é santo e eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Criando sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as e minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E as, e as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, vem me regar Vem me regar, mãe 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 E eu também tenho meu amor Até mesmo um guerreiro E no seu momento Pra falar do seu amor E no seu sentimento Até mesmo um guerreiro E no seu momento Pra falar do seu amor E no seu sentimento E agora Come on! E todo mundo tem um amor Todo mundo tem um amor Olha, todo mundo tem um amor E eu também tenho meu amor Por mais forte que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o momento De cair de antes E no seu sentimento E agora E eu também tenho meu amor No seu sentimento Cuidado! Estrelas Bandem Viva a vida como tem que ser, faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de já, hoje eu tô feliz e encontra a paz de já Beba quick e mais um beba nesca, beba quick e mais um beba nesca Uma su 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 cima tchua tchua tchua, uma su 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 cima tchua tchua Viva a vida como tem que ser, faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de já, hoje eu tô feliz e encontra a paz de já Paz de já Olha a pedra Beba quick e mais um beba nesca Beba quick e mais um beba nesca, uma su 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 cima tchua tchua Uma su 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 cima tchua tchua Viva a vida como tem que ser, faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de já, hoje eu tô feliz e encontra a paz de já Viva a vida como tem que ser, faça não, espere acontecer Viva a vida como tem que ser, faça não, espere acontecer Não te tiro da cabeça, eu te quero namorar A mais linda do planeta, com quem quero me casar Viva a vida como tem que ser, faça não, espere acontecer Viva a vida como tem que ser, faça não, espere acontecer Tchua 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 tch É pra ter um química natural só de te olhar É que morena fenomenal, vem sem pinhar Não te tiro da cabeça, eu te quero namorar A mais linda do planeta, com quem quero me casar Oh Camila, é pra ter um química natural só de te olhar É que morena fenomenal, vem sem pinhar É pra ter um química natural só de te olhar Come on baby, Rastafari É pra ter um química natural só de te olhar Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Tô ligada que você me quis, ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não, não aceitou meu perdão Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Eu falei que sofri demais, tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri, vou tentar te esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Hoje tá planizado, mas que o culpado não foi eu A bola assassina, não foi eu quem atirou A sua mãe amada, no céu sei que está Digo isso, pois sei que Deus a levou A vejo em meu sonho, me pedindo pra cuidar de você Amor, tens-me aqui, não chores mais Serei seu pai, e contigo restarei Serei seu pai, e ninguém vai nos separar Onde vai, menina? Amor, carinho e muito mais Não chores mais, não mais, confie em mim Menina, eu sei que serás parte de mim Até mais, até mais, até mais, Stephanie Com um adeus, eu fiquei aqui Come on, baby! Não me controlei Diante dela chorei Com um adeus, eu fiquei Serrei seu país e contigo restarei Serei seu país e ninguém vai nos separar Vou te dar, menina, amor, canil e muito mais Não chore mais, não mais, confie em mim Menina, eu sei que serás parte de mim Até mais, até mais, até mais, Stephanie Oh, adeus, eu fiquei aqui É a celeste do Rastafai Come on, baby Rastafai Se isso é amor, você é ilusão Se faz bem, se faz mal Sem você, eu fico triste assim Oh, suzinho, vem, diz pra mim Se isso é amor, você é ilusão Se faz bem, se faz mal Sem você, eu fico triste assim Eu não sei viver esse teu amor Eu não sei viver esse teu amor Por favor, volta pra mim Eu não sei viver esse teu amor Eu não sei viver esse teu amor Por favor, volta pra mim Tchau Vossos e vendidas pra mim Se isso é amor ou se é ilusão Se faz bem, se faz mal Sem você eu fico triste assim Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Por favor, dá pra mim Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Eu não sei viver sem teu amor Por favor, dá pra mim É a seresta durando, tá? Lançando suas pedradas pra vocês Olha a pedra Sem bococó e sem dança de rato Hoje eu acordei pra beber Hoje eu acordei pra militar, oh Deus Hoje eu acordei pra comer água Lá ele de novo, lasca! Lá ele de novo, lasca! Vou beber pra esquecer meus problemas Lá ele de novo, oh Deus Vou beber pra esquecer minhas dívidas Lá ele de novo, oh Deus Vou beber pra esquecer minhas augustres Lá ele de novo, oh Deus Vou beber pra esquecer minhas dívidas Lá ele de novo, oh Deus 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 Vou com o bebê pra esquecer minha dívida Vou com o bebê que hoje eu quero a alegria, meu Deus É a seresta durante, lançando suas pedradas pra você Olha a pedra Come on baby, Rastafari Olha a pedra Eu só pego de passar todo dia Quando me olho não me vejo na TV Quando me vejo estou sempre na cozinha Eu na favela submissa o poder Já fui no cama, mas agora eu sou neguinha Minha pertinha, nós gostamos de você Levanta a saia, saia correndo pro quarto Na padrugada, patrãozinho quer te ver É a seresta durante, lançando suas pedradas pra você Cabeça de gê Será que um dia eu serei a patroa? Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala, não ir mais pra cozinha Agora eu serei a patroa? Agora digo que beijo na TV O som negro O Deus negro Guarda o negro O negro do poder Tchau, tchau, tchau De Oliveira pra do sol Já fui no campo, mas agora eu sou neguinha Minha pertinha, nós gostamos de você Levanta a saia, tchau, tchau, tchau Levanta a saia, saia correndo pro quarto Na padrugada, patrãozinho quer te ver Será que um dia eu serei a patroa? Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala, não ir mais pra cozinha Agora digo que beijo na TV O som negro O Deus negro Guarda o negro O negro do poder Rasta fará Come on, baby Olha as pedras Eu me lembro do dia Em quem cantava lá naquele bar A sua vez mamar As testas vão dançar Ao ouvir minha voz dançando Ela me deu O seu telefone Foi demais Trocamos beijos e abraços Dali tudo acontecer Ela disse Hoje eu quero te amar Mas Mário vai me matar Se ele aqui chegar De repente Ouça o som Mário dispara Hoje onde vem Não sei Acertou Má Foi no peito O escéu Mas Mário vai me matar Mário vai me matar Espitando Mário vai me matar Espitando 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 Estou livre, mas não sei quem sou O juiz me libertou, mas este é Deus a levou Estou livre, mas não sei quem sou O juiz me libertou, mas este é Deus a levou É a celestadurasta, pai, come on, baby, casta, fará Olha a pedra, cabeça de G Joga seu cabelo e vem Come on, baby, casta, fará É a celestadurasta, pai, come on, baby, casta, fará Feche o sandálio e converse com já Pra encontrar a paz E pense em tudo aquilo que aconteceu E o que deixou pra trás Um sentimento que não quer se calar É o que te faz amar Nos dias de sol ou de tempestade Sempre irá sentir I need a true love Oh, do you know Well, what you mean To me True love Me dá-me sold As I live And I bring True love É a celestadurasta, pai Lançando suas pedradas pra vocês Olha a pedra Cabeça de G Feche seus olhos e converse com já Pra encontrar a paz E pense em tudo aquilo que aconteceu E o que deixou pra trás Um sentimento que não quer se calar É o que te faz amar Nos dias de sol ou de tempestade Sempre irá sentir I need a true love Oh, do you know So what you mean To me True love Me dá-me sold As I live And I bring I need a true love Oh, do you know So what you mean To me True love Me dá-me sold As I live And I bring É a celestadurasta Cabeça de G Roo Top 4 Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não E deixe-me ver Deixe-me ficar Deixe estar com a mista Deixe-me ver Deixe-me ficar Deixe-me estar com a mista Meu Deus, me deu motivo Pois eu pago tanto mico Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô ficando aqui Eu vou entregar no avento mais Mas se eu não falar hoje Talvez nunca veja mais Um dia passa horas se estendem as Pessoas ao redor do caminete Um dia passa horas se estendem as Pessoas ao redor, ao redor E deixe-me ver Deixe-me ficar Deixe estar com a mista E deixe-me ver Deixe-me ficar Deixe estar com a mista É a seresta dura Lançando suas pedrada Pra você Olha a pedra E deixe-me ver